Opa, tudo bom? Se você quiser assistir o anime, depois que esse vídeo acabar, o nome dele tá aí na descrição. A nossa história de hoje começa com uma menina órfã que se chama Hysteria. Ela tava pedindo na rua pra conseguir algum dinheiro pra sua sobrevivência, mas quase ninguém presta atenção nela. Nós vemos um velho parado ao lado dela, que é um padre da igreja, e fica de olho nela o tempo todo. Depois disso, o velho começa a bater na Hysteria. Então nós ficamos sabendo que ele usa as crianças pra poder pedir na rua. Mas ela só conseguiu pouca coisa no dia de hoje. Então ele fica muito bravo e diz a ela que ela não valia absolutamente nada. Ele joga o prato de comida dela no rosto dela e sai com muita raiva. Porém a coitada não podia fazer nada e começa a comer a comida suja mesmo. Ela explica que a vida dela tava difícil agora, mas não é de tudo ruim, porque pelo menos ela tem uma janela ali do lado dela. Quando ela bate na janela três vezes, depois da meia-noite, um poderoso demônio imortal chega lá. O seu nome é Marba, e ele gosta de passar tempo com ela. Então é assim que ela marca um encontro secreto entre ela e um demônio imortal. A Hysteria começa a falar com ele, e ela tava muito feliz que ele veio ver ela de novo. Então, o velho chegou ali e ficou muito bravo com ela porque ela ainda tava acordada. No entanto, apenas a Hysteria é capaz de ver o Marba, então o velho não pode ver ele. Na hora, o velho começou a ameaçar a Hysteria porque ele disse a ela pra ela acordar cedo. E se ela não conseguir dinheiro, ela deve estar muito preparada pra outra surra. Depois disso ele sai, e o Marba observa tudo isso. Mas ele não ajuda a Hysteria. Ele fala que pode ser difícil pra um demônio como ele dizer algo assim. Mas alguém que faz isso com Orphans por dinheiro não merece ser chamado de pai e nem de humano. É um monstro. Porém, o Hysteria diz que o velho cuida dela, e isso já tava bom. O Marba parece concordar com ela. Então o Marba pensa nesse momento em como ele já ficou ali durante um mês. Não tinha ninguém que pudesse ver ele. Então ele se sente mal porque não tinha ninguém pra conversar, ninguém pra reconhecer ele. É a mesma coisa como se você não estivesse lá. Ele precisa continuar existindo por toda a eternidade, nesse corpo que nunca vai morrer. Então um dia, ele percebeu a Hysteria implorando ali na rua por dinheiro. Mas quase ninguém sente pena dela. E depois de ver o seu olhar miserável e até um homem a empurrar, o Marba se sente mal. Ele pergunta se ela realmente planeja continuar com isso até morrer. E se ela não cansa de viver assim. Mas ele percebeu que ele tava descontando as suas frustrações em alguém que não o vê e nem escuta. No entanto, a Hysteria é capaz de ver ele sim. Ela fica tão assustada agora e o Marbas fica surpreso se ela realmente pode ver ele. Nessa hora, o velho chegou lá e levou a Hysteria com ele. Na próxima cena, ela tava sentada no seu quarto e o Marbas chegou lá e ela lembra que foi ele quem ela viu hoje mais cedo. Agora ela tava com medo porque ele tava seguindo ela até aqui. Mas o Marbas pergunta se ela realmente pode ver demônios como ele. Mas ela só pergunta se ele veio buscar a alma dela. O Marbas diz a ela que ele tava apenas fascinado pela novidade de um humano poder ver ele. A Hysteria se sente um pouco mais relaxada agora e pergunta se ele pode talvez contar uma história pra ela pra que ela conseguisse dormir. O Marbas pergunta o motivo e ela responde que apenas tem a sensação de que não terá bons sonhos essa noite. Agora o Marbas começa a passar um tempo com ela e fica feliz em ver mudanças. A Hysteria pergunta a ele qual história ele vai contar pra ela hoje. E isso sempre vai acontecendo dia após dia. A Hysteria tava feliz e diz que essa é a única coisa que ela tem porque quando ela escuta suas histórias parece que ela tá viajando por aí. Agora o Marbas concorda em contar a ela uma nova história. Ela é da época em que viu o Shakespeare em Londres. Então nós vamos pra próxima cena. Nós vemos um caçador de demônios que se chama Snow e um demônio tenta atacar ele por trás. Mas ele escapa de todos os seus ataques e atira nele com a sua arma. Ele pensa que o demônio tava morto, mas ele estava vivo e tenta atacar de volta. Então outro caçador de demônios vem aqui e o salva cortando a sua língua. Agora o Snow aproveita a chance e mata atirando na sua cabeça. O Nami aconselha o Snow a não baixar a guarda. Mas o Snow diz a ele que ele nunca pediu ajuda. No entanto ele leva o Nami como seu superior e diz a ele que o demônio que foi visto em Londres era um demônio de alto nível. Por outro lado a Hysteria fica tão feliz ao escutar a história que acredita que deve ter sido ainda mais incrível em um teatro essa história. O Marbas diz a ela que ele viu todos os famosos que já passaram por aqui. Mas eles são todos medíocres e não fazem jus a sua reputação. A Hysteria pergunta a ele se tem certeza que ele não tem nenhum amigo. O Marbas pergunta o que ela estava falando. E a Hysteria diz que para alguém que viveu tanto tempo assim ele não entende como os outros se sentem. O Marbas diz a ela que isso não pode ser verdade porque por apenas um curto período de tempo ele pode se transformar em um humano. Sabendo disso a Hysteria fica muito surpresa e o Marbas revela que nessa forma outros humanos também podem ver ele. Por isso não é como se ele não tivesse a oportunidade de falar com outros como ela pensa. Mas ele fala que isso é totalmente estressante e exaustivo. Então ele não pode usar frequentemente. Quando as mulheres veem essa forma o desejo delas aumenta e elas começam a perseguir ele. Isso causa o maior problemão. Então o Marbas volta a sua forma demonia. De repente a Hysteria começa a rir. Então o Marbas pergunta a ela o que havia de engraçado no que ele acabou de dizer. Mas a Hysteria fala que se ele não consegue descobrir isso ele ainda tem muito a aprender. Depois disso o Marbas começa a sair e promete voltar. A Hysteria agradece porque desde que o conheceu ela pode esperar pelo amanhã. E desde menorzinha ela sempre foi muito massacrada. Então nada de bom aconteceu com ela. Mas agora as coisas mudaram. Enquanto ele vai embora por outro lado ele se pergunta porque uma criança infeliz consegue ver ele. E porque ele continua voltando para visitar ela. Não faz sentido. No dia seguinte o velho diz a Hysteria que finalmente encontrou um comprador para ela. A Hysteria fica chocada ao escutar isso. O velho pergunta se ela realmente acha que apenas implorar seria o suficiente para manter ela alimentada. Mas era apenas para exibir ela para os outros. Porque o seu trabalho é acolher e alimentar órfãos que podem limpar bem e depois vender eles. Agora o Hysteria fica triste ao escutar tudo isso. O velho diz a ela que ela é uma garota excepcionalmente bonita. Então ela estava acabando nas mãos de um aristocrata proprietário de terras ao invés de um bordel. E ela pode viver uma vida decente. Depois de tudo que o velho disse ela vai ser entregue. Então ela deve aproveitar a sua última ceia. A Hysteria ficou muito triste. Ela conta tudo para o Marbas. E ele percebeu que o velho é um traficante de escravos. Agora o Hysteria começa a se lembrar do seu irmão. Porque ele também foi levado da mesma forma quando ela era mais jovem. No entanto ela foi informada de que o seu irmão seria levado para uma mansão para ser atendente. Mas ela não escutou mais falar dele desde então. Quando ela perguntou sobre a mansão ninguém nunca ouviu falar dela. Então ela entendeu que os dois foram enganados e vão continuar sofrendo. Ela pede ao Marbas para tirar ela desse lugar porque ela não quer sofrer assim. Mas o Marbas não pode fazer isso. A Hysteria pergunta a ele o motivo. E o Marbas explica que isso só iria contra o código que os demônios seguem. Se eles salvarem humanos sem cobrar um preço. Seus corpos irão se retalhar e começar a desmoronar. Escutando isso a Hysteria pede a ele que ele leve a sua alma. Já que ela sabe que para os demônios a alma humana é algo muito precioso. Isso aconteceria em troca do seu desejo. Ela costumava pensar que não havia sentido em ter um desejo atendido se ela não teve que dar a vida por isso. Mas se o Marbas atirasse ela poderia aceitar isso porque o seu irmão era a única pessoa que ela considerava importante para ela. E agora que ele se foi tudo o que ela tem é o Marbas. Ele pergunta se ela sabe porque os demônios procuram pelas almas humanas. Mas a Hysteria não sabe o motivo. Então o Marbas fala para ela que eles podem levar a alma que eles pegaram para sua própria vida. E como ele é imortal e jovem para sempre. Não adianta nada ele tirar mais vidas. E pelo contrário ele só estava entediado e gostaria de acabar com isso. Sabendo de tudo isso a Hysteria percebe que não precisa mais de nada. No dia seguinte a Hysteria sai de lá e o Marbas também estava triste e fica olhando para ela. Ele começa a se lembrar daquela vez que a Hysteria perguntou porque ele veio para Londres. Então o Marbas respondeu que talvez fosse para aliviar um pouco o tédio. Então o Snow e o Nami apareceram ali na igreja e pedem ao velho para abrir a porta. O Marbas percebe o pingente da espada de cruz. Um pingente noturno no pescoço do Snow. Depois de algum tempo o velho abre a porta e pergunta o que eles queriam. Por outro lado a Hysteria encontra o homem rico que a comprou. O seu servo a obriga a cumprimentar o homem. Mas o homem pede para ele se acalmar. Ele finge ser legal com ela. Ele diz que ela não tem nada a temer e a partir de hoje ela é a filha dele. Depois disso ele leva a Hysteria com ele para o quarto. Mas quando ela vê tem muitos objetos de torturas e ferramentas lá. Ela fica com medo e de repente o homem rico fecha a porta. O Snow estava ameaçando o velho. Ele diz que eles estavam rastreando a presença de um demônio e isso os trouxe até aqui. O Snow continua forçando o velho a falar o que sabe e o Marbas só observa. O velho na hora falou que a Hysteria costumava falar consigo mesma durante a noite. Escutando isso o Snow pergunta onde ela estava agora. Mas o velho diz que a vendeu para um Lorde rico. E pelo que ele ouviu ele era uma aberração que começou a torturar crianças. O Snow fica com raiva e soca ele com muita força. Mas o Marbas que estava escutando tudo imediatamente sai para salvar a Hysteria. Só então o Snow fala para o Nami que ele sentiu algo estranho e o aparelho de segurança estava enlouquecendo. Por outro lado o homem rico estava querendo torturar a Hysteria. Então ela estava tentando se proteger. Ela descobre que uma das suas mãos é uma prótese e ele tem um gancho de tortura. A Hysteria consegue escapar e tenta fugir de lá. Mas ela tropeça e cai no chão. Agora o homem rico a captura e diz que ela não pode escapar dessa mansão. Só então o Marbas aparece ali e o homem rico pergunta quem é ele e o que ele quer. Mas o Marbas joga um monte de moedas no chão e diz que estava ali para comprar a garota. Mas o homem rico diz que realmente conseguiu uma espécime tão boa ao ponto dele não querer vender. Não se importar com o tanto de dinheiro que ele tenha para oferecer. Como o Marbas decidiu salvar um humano o sangue começa a sair da sua boca e o seu corpo já estava retalhando. Vendo isso a Hysteria corre na sua direção e o homem rico tenta pegar ela. Mas o Marbas joga ele para longe contra a parede e o machuca gravemente. A Hysteria vem até ele e pergunta porque ele estava fazendo isso. O Marbas diz que pensou que estava entediado com tudo e não tinha mais nada para ver nesse mundo. Mas as noites que ele passava com ela eram as únicas que ele estava conseguindo esquecer o seu tédio. Então ele sente que não foi ruim ficar com ela e já fazia tanto tempo que ele se sentiu assim que ele diz ao História que desistiu de ter mais desejos. Mas parece que ele quer ter um futuro junto com ela do seu lado. Escutando isso a Hysteria também fica triste e começa a chorar. De repente um demônio fecha a porta e eles percebem que o homem rico fez um pacto com ele. O demônio tenta atacar a Hysteria. Mas o Marbas a protege e ele começa a lutar com o demônio. Mas o seu corpo ficou fraco e o demônio começa a ferir ele facilmente. Ele diz a Hysteria que ele não fez nenhum pacto. Então ele não pode vencê-lo. O demônio reúne todo o seu poder e vai atacar com seu ataque final. Porém o Marbas decide que não vai durar. A Hysteria entra na frente dele e diz para fazer um pacto. Ela decide sacrificar os seus olhos porque isso é uma coisa muito importante para ela e vai ajudar ele. Assim que a Hysteria faz o pacto com ele, ele consegue usar o poder para destruir o ataque do demônio. Agora o Marbas volta a sua verdadeira forma. Ele diz a Hysteria que ela não é alguém sem valor. O outro demônio fica surpreso ao vê-lo e chama ele de senhor porque ele é na verdade uma das 13 calamidades. Agora o Marbas o chama de verme e usa o seu poder para matar ele com uma grande explosão acontecendo na mansão. Ele sai de lá com ela nos braços. Mas ele a chama de boba porque ele estava querendo ver todo tipo de coisa com ela. A Hysteria diz que essa era a única coisa que ela poderia oferecer. Então agora ela só precisa que ele veja tudo por ela. Então o Marbas pergunta depois desse pacto para onde eles deveriam ir. E ele nunca esteve tão animado para planejar uma viagem como agora. Depois de um tempo o Snow e o Nami encontram um homem rico que ainda estava vivo. O Snow pergunta a ele se o demônio ruivo que invadiu o local. O homem rico só fala que é muito ruim porque ele não tem um pedaço bom como ela há muito tempo. Escutando isso o Snow fica com raiva e começa a socar o homem. Ele pergunta ao Nami se ele vai deixar ele cuidar desse. E o Nami só diz que a missão deles é erradicar todos os demônios desse mundo. Vocês querem a continuação desse anime? Deixa nos comentários porque a partir de agora a coitada da Hysteria vai fazer tudo cega. Ela não vai recuperar visão nem tão cedo. Então deixa nos comentários se você quiser saber mais dessa ceguinha que vai dar muito trabalho. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!